E ela filma quanto tempo? Depende da qualidade Você consegue ajustar a qualidade do filme? Você consegue ajustar a qualidade do filme? Estou muito subindo a minha Fica moleque 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 Fica mole Isso deve sercollida É... Vou fazer entrar? Juninho Mas agora vamos Bundes É... V veel ter que estar durchwndo Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar ali Deixa eu mostrar ali Olha aqui Estou ligado O que é que ele tá ali pra, sei lá, pô, já tô molhado, né? Ducha! Dá pra dutar aí, queridói? Isso é muito bom, cara, tá vendo? Quê? A palha é muito grande, olha aqui na palha, né? Quê? Não sei se triste, parece uma briga, né? É muito bom! É muito bom! Isso já tá rosto! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.